Triste vida Te tem marujo Que ande no mare embarcado Mais triste é do mineiro Que andei e vi da sepulta Sou mineiro de profissão Foi sempre esta a minha sina Aonde ganhou meu pão No fundo Daquela mina É um trabalho anjado Penoso e mal pago Triste vida A do mineiro Que andei e vi da sepulta Que anda em vida sepultado Sem ter mais outro refúgio Que anda no mare embarcado Triste vida E ainda tem marujo Sou mineiro de profissão Foi sempre esta a minha sina Aonde ganhou meu pão No fundo No fundo Daquela mina É um trabalho anjado Penoso e mal pago Penoso e mal pago Triste vida Triste vida A do mineiro Que andei e vi da sepultado